Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a um vídeo de estratégia aqui na Ike Option. Faz aí uns 15 dias que eu não trago nenhum vídeo para a Ike. E agora eu vou trazer um utilizando um indicador que é o CCI. Acho que muita gente não utiliza ele, só que ele se assemelha também um pouco ao RSI. Hoje nós colocamos uma barreira superior de sobrecompra e uma inferior de sobrevenda. Nós efetuamos as entradas de acordo com uma auto exponencial ou queda exponencial. Esse CCI é praticamente a mesma análise, só que aqui eu vou efetuar entradas rápidas. Então bora colocar aqui no gráfico e já começar a fazer as operações. Eu estou aqui no USD CAD. Vou deixar o time frame em 30 segundos, cada candle. Vamos colocar o indicador Popular Commodity Channel Index. Você vai colocar, pode deixar período padrão, espessura máxima para que vocês observem melhor aí no computador de vocês. Está vendo? Tem o ativo se movimentando, que é essa linha azul clara e a barreira superior verde e a barreira inferior vermelha. A questão da stake, pessoal. Com que valor você vai entrar? Já é muito da banca de cada um e do gerenciamento de cada um. Eu vou colocar R$10,00 aqui para que eu possa fazer martingueio em caso de loss. Como a nossa análise é baseada em uma movimentação rápida de mercado, nós não estamos fazendo uma amostra grande de pelo menos 2 minutinhos que eu gosto e é 30 segundos. A gente pode acabar perdendo, pode acabar levando loss muito próximo da nossa entrada inicial. Quando a gente trabalha um pouco mais uma análise, uma amostragem de mercado um pouco mais complexa, um pouco mais analisada, a gente tem uma assertividade melhor. Mas como eu quero um vídeo sempre mais rápido aqui na IKEA, 30 segundinhos de contrato, fazendo entrada apenas em mercado turbo, que são esses mercados de entrada de um minuto. Vamos colocar mais mercado aqui, o SD-CAD, GBP-USD. Vai colocando aí até ter uns 8 mercados para você observar mais movimentações. O SD-CHF, Audio-SD, Euro-SD. Beleza? Estou com 8 mercados aqui. Toda vez que o nosso ativo, a nossa linha clara, azul aqui, estiver abaixo da barreira inferior ou acima da barreira superior, você já para, começa a observar o mercado. Porque quando ele começar a romper essa barreira novamente em queda ou em alta, você vai seguir a tendência. Beleza? Vamos fazer aqui. Por exemplo, é que já ficou um pouco acima, pessoal. Novamente aqui também já fez o rompimento, né? O interessante é pegar a... Lembrando, entrada turbo, sempre o tempo mínimo, tá? Estou trabalhando com 30 segundos de contrato. Meu objetivo aqui é que a entrada seja rápida também, tá? Tenho aí, ó, mais um segundinho do meu contrato. Ele estava começando a fazer esse rompimento, ó, está vendo? Ele estava aqui em cima, começou a querer descer, né? A ficar abaixo da nossa barreira superior. Quando ele realmente começou a cair, eu fiz essa minha aposta. Quando eu cheguei nesse mercado, ele estava começando a cair. Eu fui e fiz a minha entradinha. Primeira entrada, primeira win, certo? Vamos procurar novos mercados aqui. Ó, agora ele está abaixo, tá vendo? O mercado está abaixo, está numa queda bem exponencial, tá vendo? Foi bem forte essa queda dele. Até o momento, você pode ver que está bem íngreme aqui, ó, o ativo. Vamos, o quê? Aguardar a subida desse mercado para apostar na valorização após o rompimento da barreira inferior. Esse aqui, pelo jeito, pode demorar um pouquinho, tá? Então vamos ver um outro mercado. Ó, aqui também subiu, tá vendo? A gente pode ficar de olho aqui também. Entradinha rápida, pessoal. Esse daqui, essa estratégia é bem rápida. Mais um que está acima, tá vendo? Vamos ver. Quando começarem a ultrapassar a barreira, ó, mais um que está acima. Aqui você vai conseguir pegar diversas oportunidades, tá? Aqui também está começando a ficar acima agora. Aqui está no meio. Vamos aguardar aí uma oportunidade. Esse daqui, ó, está ficando paralelo. Vamos ver se ele vai começar a cair. Aqui nós temos uma boa quantidade de mercados para efetuar a entrada. Vamos ficar de olho. Quando vê que o mercado começa a cair, ou subir, né, rompendo a barreira, a gente acompanha a tendência. Ó, vamos ver aqui, ó. Está ali próximo, mas ainda não caiu. Vamos ver aqui. Ó, aqui ele subiu, né? Vamos ver se ele vai começar a cair. Ó, deu uma queda. Vou entrar, vai. Minha primeira entradinha. Qualquer coisa, faça o martingale, não tem problema. Aí vai do gerenciamento de cada um, tá, pessoal? Se você quer fazer, você pode começar com a apostinha de R$2,00 na IKEA. Daí você pode fazer até o terceiro, quarto martingale. O martingale, pessoal, é sempre na próxima oportunidade, tá? Não faça martingale contínuo. Aí você saiu desse mercado, já está muito abaixo, vai para um outro mercado, aguarda oportunidade para efetuar uma entrada, tá? Infelizmente, nessa entrada aqui, pegou um pouquinho mais de um minuto. É aquele contrato decrescente. É uma coisa que eu não gosto na IKEA Option, é isso. Por isso que eu prefiro a Binary e a Deriv. Lá, independente de onde estiver a candle, eu coloco se eu quero 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos e não fico nessa dependência de um tempo decrescente. Ó, aí, fez uma queda legal. Faltam 20 segundinhos aí para finalizar esse contrato. Deu uma subida legal nessa última candle, ó. Faltam ainda 10 segundos aí. É aquilo, pessoal. Fica, coloca 8 mercados aí, fica observando. Quando tiver o ativo acima da superior ou abaixo da inferior, é onde você vai ficar esperto para efetuar a sua entrada, tá? Vamos ver aqui novamente, mais uma entradinha só. Ó, aqui tá próximo também. Vamos ver se eu pego um loss para fazer martingale aí. Vamos ver, ó. Ele tá próximo de cair. Vamos ver se ele vai cair mesmo. Vamos ficar de olho. Aqui, tá quase ali. Vamos ver se na próxima candle ele já começa abaixo da barreira. Ó. Então, vem abaixo. Vou fazer aqui uma nova aposta na desvalorização. Minha entrada inicial ficou bem distante, tá vendo? Ele deu uma subida forte agora. Provavelmente aí eu vá sim precisar fazer o martingale. Tem mais segundos aí para fazer a finalização, mas como subiu muito, provavelmente aí vai precisar fazer martingale. Vou ficar de olho, né? Isso aí é quase já certo que tá perdido, tá vendo? Ele bateu, pessoal, aqui embaixo. Ele mostrou aquela queda, mas retomou a alta dele. Acontece. Nenhuma estratégia, pessoal, é 100%. Sempre tenham isso em mente. Nenhuma estratégia. Trazer a assertividade para o seu lado, né? Você não precisa ficar fazendo as coisas sem nenhum tipo de análise. Você fazendo análise, você traz essa possibilidade do acerto a seu favor. Então, mas nunca será 100%. Vamos esperar aí, ó. Vamos ver se tem uma entradinha. Agora eu vou ter que entrar com 20 reais em outro ativo. Deixa eu ver aqui, esse não tá interessante até o momento. Esse aqui, ele tá abaixo, né? Posso fazer meu martingale aqui, pessoal. Vou chutar meu martingale aqui. Não tem problema. Tem um banco para fazer martingale. Só quero ver aí para já recuperar essa última perda aqui, ó. Aqui foi loss mesmo. O mercado tá ali acima da barreira ainda. Esse aqui, ó. Ele tá bem paralelo à nossa barreira superior. É até interessante tomar loss para que vocês façam isso com calma, tá? Não cheguem colocando as entradas aí na conta real de vocês de qualquer forma. Testa primeiro na conta virtual, treina legal aí. Aproveita que você tem essa conta virtual para fazer o seu treinamento para depois você começar a fazer entradas em real, tá bom? Vamos ver, ó. O mercado tem dado essa queda. Tomei um loss lá e tô procurando a minha recuperação nesse mercado aqui. Aqui eu ganhei 9. Aqui eu ganhei 9. Aqui eu perdi 10. E aqui eu posso ganhar 18. Vamos ver aí. Para sair no lucro, né? Abri a calculadora aqui só para fazer um cálculo rápido. Ó. Chegou perto da minha entrada inicial. Mas beleza, ganhei. Ganhei o que, pessoal? 18 mais 9. Mais 9. Menos 10. R$ 26,00 aí. Vai depender, claro, da entrada de cada um. O objetivo aqui é só demonstrar uma nova estratégia. Aqui o dinheiro que eu tenho na minha conta é meu mesmo. Aí eu faço entradas mais plausíveis mesmo porque eu faço esse martingale um pouco mais alto. Às vezes eu pego, pessoal, dependendo da estratégia, eu nem faço a dobra básica. Eu faço três vezes, quatro vezes, dependendo da oportunidade que aparece, tá? Mas é isso aí. Mais um indicador para vocês utilizarem aí. Esse é o CCI, tá bom? Então, bora fazer aí os day trades com consciência, tá, pessoal? Aguardando certinho aí as oportunidades. Não façam entradas forçadas, tá bom? É melhor você sair empatado do mercado do que perdendo. Eu sempre falo isso. Não force entradas. Aguarde a sua análise, bater os sinais. Tudo certinho para você não sair no prejuízo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aí, deixa aquele like para ajudar na recomendação. Compartilha os vídeos aí nos seus grupos de opções binárias. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Tem links importantes aí na descrição. O Trader Consistente, onde eu faço você aprender do início ao avançado day trade em opções binárias. O meu conteúdo é um pouco mais focado em binary e derive, que são corretoras que eu prefiro muito mais, tá? Eu gosto muito dessas corretoras porque você tem mais opções de abrir contratos, tá? E quiser tirar dúvidas, comentário, segue no Instagram também, o Trader Binário. Fico à disposição, a contato de vocês. Até mais. Tchau. Tchau.